E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Giovanni Soares, preparei três músicas pra vocês E eu espero que vocês gostem Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, oh, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, oh Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga para vai embora e diz que não deu Mas antes disso Antes disso prova um beijo meu Oh, 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 oh Eita, meu Deus do céu, que quinta boa A próxima música que eu vou cantar chama A Vida é um Rio, do Rafa Torres Quando eu escutei ela, eu senti uma coisa muito boa E eu espero que vocês também sintam A vida é um rio Estamos no mesmo barco Remaremos juntos Pra onde vai esse rio Ainda não sabemos Mas remaremos juntos Ainda temos estrelas pra alcançar Sonhos pra sonhar Flores pra recar Mas precisamos fazer isso juntos E vamos fazer isso juntos Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Jamais Se a gente fala Menos age mais A vida é um rio Estamos no mesmo barco Temaremos juntos Pra onde vai esse rio Ainda não sabemos Mas amaremos juntos Ainda temos estrelas pra alcançar Sonhos pra sonhar Flores pra ficar Mas precisamos fazer isso juntos E vamos fazer isso juntos Oh, não seremos os mesmos jamais Oh, se a gente fala Menos age mais Oh, não seremos os mesmos jamais Oh, se a gente fala Menos age mais Essa música é uma das minhas favoritas É muito boa essa música A próxima que eu vou cantar É um modão clássico Chitãozinho e chororó E eu gosto muito dela também Mais ou menos assim E ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Não fosse feito O dia subiu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como se o meu coração Não fosse feito De aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ainda vive em mim Vixe Maria Essa é boa também Tomar água aqui Galera Agora eu vou Pra ir pra sala do bate-papo Pra gente trocar uma ideia Pra vocês perguntarem O que quiserem O meu Instagram É Giovanni Soares Com dois S E com dois N Me segue lá Que vai vir muita novidade Boa pra vocês Tamo junto Tchau Viva 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 Viva